Vai soltar? Chama! Vambora! Não deixe que o sistema em mão venha te oprimir Na saga atividade o que tu progresso busca evolução brilha sunshine Ilumine a mente da escuridão Faz atenção com aquele pipete da quebrada camisa milhou Nova mensagem entendimento pra que ele não é sem ter noção Não ostente uma cultura de destruição Se o sangue derramado de quem lutou não pode ser em bom Concentração de babilão, nada doce de coopição Onde ele desceu as vibas e investe na podridão O sistema em mão tem mal que esfria o coração Não se apega muito esse mundo, pegue o bonde, vai pra cião Pensamento, palavra e ação, abre visão, vem na missão Que o gueto progresso fala de evolução Get up, fok, 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 fok Orgul da onde que eu vim, orgul da minha raiz Get up, fok, fok, fok Não deixe que o sistema em mão venha te oprimir Get up, fok, fok, fok Orgul da onde que eu vim, orgul da minha raiz Get up, fok, fok, fok Não deixe que o sistema em mão venha te oprimir Ai sistema, sou o germão, não sei liga no peso Da minha letra, sei que você queria ver Eu segurando uma escopeta, não com uma caneta Se trampando na biqueira, roubando a joia da rica Segueçando no dono da empresa Agora vem a surpresa, joga as cartas na mesa Percebe que a melhor arma é minha Mente pra pecaneta, agora vem a surpresa Joga as cartas na mesa Percebe que a melhor arma é minha Mente pra pecaneta, mas se puder meu saber Forma de pensar, meu jeito de agir A proteção deu já Comigo você não tenta pois sabe Não arruma nada tipo bomba nuclear Vou bater na sua área Meu exército tá armado com muita munição Linha de trem dessa guerrilha pra revolução Todos aqueles que são torçados de corrupção Unidos nesse exército de multidão E get up prox, get up! Get up prox, get up! Orglu da onde que eu vim, é orglu da minha raiz E get up prox, get up! Get up prox, get up! E não, desde que é um sistema e vou Perdiou pra mim! E get up prox, get up! Get up prox, get up! Orglu da onde que eu vim, é orglu da minha raiz Get up prox, get up! Get up prox, get up! Começou a lucrar, mas dispersou do foco Se entregou ao vício Agora no fundo do poço igual Resident Evil Mas esse som é um resgat Te abençoado cada frase, aproveite a purificação Como um banho de balde Pra levantar o irmão do chão se precisar Eu sou o guindaste, o espécio vem pra libertar Se de atenção Get up prox, get up! Get up prox, get up! Get up prox, get up! Orglu da onde que eu vim, é orglu da minha raiz Get up prox, get up! Get up prox, get up! Não, desde que é um sistema e vou Perdiou pra mim, get up prox, get up! Get up prox, get up! Orglu da onde que eu vim, é orgulho da minha raiz Orgulho sempre da minha raiz Hip hop é a minha raiz